Bom pessoal, então voltando de onde eu parei, então, olha aqui, com os caras bem na brilha, não consegui achar o... E aqui você tem que andar agachado aqui, não adianta você andar em pé aqui... Não tem que passar, não consegui me matar, não, 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 não... Ah, tem um carambi. o que é o cara? não é o cara vamos ver aqui Nossa Joga mais Uma gramada Para garantir Ruim Nesse jogo é o fato de você achar A arma Esses jogos antigos Era esse delay Imenso para trocar de arma O cara levava várias armas Não é que nem Os dias de hoje Que tem a roda Num menu em formato de roda Que muitos jogos Adotam hoje em dia Isso nem sequer existia Pior que eu já fiquei com a vida Pior que tem uma metralhadora Lá no fim Esse é o problema Mas não se preocupe Se eu não passar essa missão Eu vou Se eu não passar ela Eu vou Nesse vídeo Eu vou tentar passar ela Só que Sem Filmar Tentar passar ela Sem filmar Com certeza vai ser Melhor Eu vou tentar fazer uma coisa Aqui Que é a bazooka Que não deu certo Porque a bazooka Também não tem crosshair Então eu vou Atirar Em tudo Vamos passar a ponta Aqui E tem uma vida Ali embaixo Mata só aquele cara Ali E vamos pegar ela Rapidamente Você vê um campo de guerra Absurdo Pega a granada Aqui Ah sabe Antigamente Era meio Que assim Que a granada Era uma arma A parte Nesses jogos De tiro Mais antigo Era uma arma A parte Tipo Você não Usar Não tinha essa De usar a granada Enquanto você Estava com uma arma Isso não existia Mas pior Tem uns inimigos Lá em cima Não dá pra ver Isso que é ruim Quando o jogo É quase Tudo Sino O cara não morreu O cara não morreu Não tem a enquanto O cara não morreu Não tem a enquanto E aqui chegamos nos burpers, aí é pelo menos tem um magic kit aqui Ah, tem um cara aqui Meu Deus, não dá pra ver direito os caras, porque a missão inteira é tudo cinza Só não deveria ter pego a metade a dor, porque eu já sabia que ia sair muito E agora chegamos na... E aí eu acabei me esquecendo que não era pelo menos lá, a travedora ali, senão eu já ia aparecer bastante no nível Nossa, eu tô tomando muito tiro, não vou conseguir passar, não vou conseguir passar nessa missão nesse vídeo Vou ter uma metade a dor ali Ó, primeiro que tem a metade a dor ali Então o que eu vou fazer aqui... Eu vou tentar... Bazuca ali... Errei... Não tem como... Deixa... Eu vou me suicidar da melhor forma possível aqui Pegar uma granada perto E... Fico com esse vídeo por aqui Tchau